Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo Informativo de GTA V Online Galera, antes de eu trazer essas três super novidades Que eu gostei bastante aí, foi muito bacana Né, Rockstar aí Liberou umas paradas legais Que alguns de vocês não sabem Acho que a grande maioria não sabe Então agora todos vão ficar sabendo, tá Só que antes de eu trazer, pessoal Essas informações do GTA, eu queria trazer um recado Muito importante pra vocês aí, tá bom Referente à epidemia do Covid-19 aí, que é o coronavírus Que tá aterrorizando aí Vários países, então assim Galera, eu queria trazer só um recado do que Todo mundo tá de quarentena, tá todo mundo Isolado assim, pela própria Nossa segurança aí de nossos familiares Então, pessoal, vamos ter Consciência de entender A real situação que a gente se encontra Hoje, tá bom Pra quem tá vendo aí as notícias Você vê a situação que se encontra Foi um dos pais mais prejudicados Com essa epidemia E assim, galera Então, tenha consciência Não leva na brincadeira Isso não é uma brincadeira É realmente um vírus É um vírus que Pode trazer a morte Sua ou de algum familiar seu Tá bom, galera? Então, prestem muita atenção Cuidem dos seus pais Dos seus avós Que são as pessoas com mais idade São os mais vulneráveis Tá bom, galera? Então, presta atenção Se você sair de casa Numa necessidade Porque tá assim Você só tá, né? Você É aconselhável você sair Se for uma extrema urgência Pra você sair de casa Caso ao contrário Fique com seus familiares Tomem cuidado Se você sair Cuidado No contato que você vai ter na rua Pra que você não Obtenha o vírus E traga esse vírus Pra dentro da sua casa Galera, um exemplo Esse vírus Ele tá atingindo Acho que o O órgão mais Prejudicial Que tá acontecendo Com esse vírus É no pulmão O meu filho Ele tem bronquite Ele tem problema respiratório Ele tem ritmia também Um probleminha no coração Nada muito grave Mas sim É que era uma cautela Se eu, por acaso Eu que tô saindo de casa Minha mulher Meus filhos Fiquem em casa Quando eu preciso Eu saio Se eu Se for contaminado Na rua E trazer esse vírus Pra dentro de casa O meu filho O Riad De 10 anos Ele 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 não aguentaria Porque Ele já tem problema respiratório Então galera Tomem muito cuidado Eu tenho meu pai também Né? O meu pai já é um cara Já de uma certa idade Também Ele não aguentaria Então tomem cuidado Lavem bem as mãos Requer atenção máxima Redobre toda a atenção Porque não é brincadeira Leve muito a sério Espere tudo O que tá acontecendo No Brasil e no mundo Se normalizar Pra que você Volte a sair A querer fazer coisas Que você fazia No seu cotidiano normal Tá bom? Então queria muito Trazer essa mensagem Pra vocês Tomem cuidado Lavem as mãos Evite o toque Evite os abraços Assim com pessoas Na rua Como você Seus amigos Enfim Pelo momento No momento Evite qualquer tipo De contato Para que você Não se contamine E traga pra dentro Da sua casa Ok? Eu queria agradecer Reconhecer o trabalho De todos os funcionários Da saúde Porque muitos deles Eles estão Trabalhando Né? Porque eles necessitam E ajudando as pessoas Que estão contaminadas E algum deles Estão até Se contaminando Porque eles estão Eles amam O que eles fazem Funcionários da saúde Eles amam O que eles fazem Ajudando pessoas E assim Eles estão lá De linha de frente Eles estão lá De linha de frente Batendo o vírus De frente Cuidando das pessoas Infectadas E muitos deles Até se infectando E outros Infelizmente Até acontecendo De estar Morrendo Então galera Eu queria agradecer A meus parabéns A todos os funcionários Da saúde Que estão lá De linha de frente E todos aqueles Que precisam trabalhar Que tem que sair De casa Que está Combatendo esse vírus Né? De frente Então Eu queria trazer Esse recado Tá bom? Então tomem cuidado Vamos lá Para essa quarentena Vamos jogar Vamos ficar dentro De casa Tá bom galera? E Deus abençoe a todos E vamos Juntos a gente Vai vencer Essa situação Difícil que se encontra Aí Não só no Brasil E no mundo Tá bom? Vamos lá Para a imagem do jogo Galera A parada é o seguinte Ó Vamos lá O que que aconteceu Aqui no GTA 5 Online? Informações Tops Aí Chegou até mim Tá bom? Já agradecer Meu amigo Scott Aí me passou Essas informações Em primeira Mão ali O que que acontece? A Rockstar Liberou O chapéuzinho Da bebida Que é aquelas latinhas Que é esse Exatamente Que tá aqui galera Olha só Que topzera O chapéuzinho Mano Top demais Liberou só o verde Mas vamos aproveitar E vamos pegar Eu não sei Se vai ficar Até semana que vem Até a próxima atualização Eu creio que sim Mas aproveita e entre Porque eu queria muito Esse chapéuzinho Eu tenho algumas contas lá Que eu fiz aquele esquema Na máscara do Krampus E pá Então eu tenho Liberado todas as cores Somente liberou a verde Então pode ser Que ela vai liberando Né? Mas com o tempo Semana que vem Enfim Então já vai Entra agora Obtenha o seu Entra com todas as contas Já pega aí O que você tem que fazer Ah irmão Mas até que dia Que vai liberar? Eu não sei Tá? Eu não vou dizer Que até a próxima quinta Provavelmente Até a próxima quinta Provavelmente Mas eu não sei Tá bom? Segunda informação Top O Canjale Tá? Que é esse veículo Do complexo Liberou a estampa Da Rockstar Do emblema Da Rockstar Pequenininha Aqueles embleminhas top Mano Tá insano Essa estampa Né? Era uma estampa Que não dava pra colocar E agora ela liberou Tá certo? Aqui em estampa Você vem Na última Porrada é o remédio O nome da estampa Ah não leva Então a sério Também né Vai bater Mas aqui Olha só Aqueles embleminhas Da Rockstar Pequenininho Liberou Pro Canjale Tá bom? Já vou deixar aqui No meu Ok? E aonde mais liberou Galera? Liberou No Avenger Mano É topzera demais Tá bom? Liberou No Avenger Essa estampa Também O meu aqui Tá com A estampa Da Bull É um Avenger Mod Aqui que a gente Criou aqui No Xbox One Com roda de Fórmula 1 Mas se eu quisesse Trocar Eu trocaria E assim Você que ainda Não tem um Avenger E tal Eu tô tentando Começar a trazer Os vídeos Dessas informações De DMO No Xbox E como fazer A Avenger É um glitch Muito difícil Requer uma atenção Tá bom galera? Então eu sei que vocês estão Querendo no Xbox E eu prometo Que vou Fazer o possível Pra trazer Esses tipos de vídeo Pra vocês Tá bom? Aqui galera Em estampa A última também Porrada é o remédio Olha aí Liberou Tá bom? Essa estampa Mod Não é mais mod Agora Porque liberou Mas é uma estampa Da hora Então vocês precisam Aproveitar E entrar Com as suas contas E obter ela Tá bom galera? Eu não vou colocar Porque a minha Dá bule Beleza? E agora vamos lá Pra máquina Pra máquina não Perdão Pra loja De roupa Pra me mostrar Pra vocês Onde fica Esse chapéuzinho Aqui da latinha Topzeira Fechou? Pessoal Chegando aqui Na loja Você vai vir Na parte de chapéu Tá bom? Vai vir aqui Colocando seta Pra cima E vai vir aqui Em chapéu Especial Tá bom? E tá aqui Tá? Chapéu Blarner Blarner Blarneis É Essa parada aí É o nome do chapéu Tá bom? Então tá aí Obtenha já O seu Não perca tempo Entra com as suas contas E compre lá Já pra ficar lá Garantido Fechou? Arrebenta no botão de like Compartilha esse vídeo Com o máximo de pessoas Que vocês puder Tá bom? Pela Pela Atenção que eu pedi Ali no começo do vídeo E pelas informações De GTA V Online Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto